Não será a fama A frente da bica Não é madragoa Mas é espetáculo Mas é Lisboa Não é arraial Nem marcha da rua Não saio de alcântara Nem é mouraria Mas é espetáculo É fantasia Não é bairro alto Nem é fado antigo Que põe a tristeza num beijo de amor Mas é espetáculo Música e cor É mundo noturno É Paris É Bruxelas É Londres, Berlin, New York Milão É o espetáculo É a canção São as capelinas O rouge e o ator São plumas e gretes Champagne e folia Porque a canção É fantasia Luzes Luzes, luzes Luzes de rivalta Tocos e projetos E projetos Orquestras Orquestras E palcos Seja Ou não Seja Por que a canção É mundo a viver Porque é cansado Pergunto a viver Pergunto a viver